Pois é pessoal, como vocês podem ver, estou em um ambiente novo, escritório novo, estúdio novo, tudo novo. Cara, eu montei um novo estúdio aqui, tem algumas coisas interessantes para mostrar para vocês. Vou mostrar só uma prévia, porque eu vou mostrar em um vídeo específico para vocês, tudo que eu construí aqui para trazer mais conteúdo, conteúdo de melhor qualidade em um novo ambiente, em um ambiente mais agradável, enfim. E se vocês querem esse vídeo específico, mostrando todos os detalhes, cara, tem um negócio aqui, mano, muito interessante, uma passagem secreta, um negócio, puxa velho, investi mesmo. Tem um jardizinho para, tipo, experimentar as câmeras dos smartphones que eu recebi, um jardizinho que está montado do meu jeito, tudo do meu jeito. Tem essa varandinha aqui, olha a foto que eu consigo pegar desse ambiente aqui, desse fundo. Olha, tem a frente aqui, um sofazão que eu coloquei aqui, luzes de LED no teto. Cara, eu vou mostrar todos os detalhes. Se vocês querem esse vídeo, então deixa nos comentários aí, se vocês querem ou não. Porque nesse vídeo a gente vai falar de atualização, né? Referente ao Redmi Note 5, que recebeu recentemente a MIUI 10. Finalmente, muitas pessoas receberam, né? Ficaram encantadas, outros nem tantos, não gostaram das mudanças. Essas atualizações grandes, né? Que chegam em smartphones, demoram um pouco para as pessoas se adaptarem. Mas eu, particularmente, gostei muito das mudanças. Eu só esperava que a Xiaomi colocasse uma central de atalhos translúcida. Aquela central de atalho que você puxa de cima para baixo, se ficasse ali um efeito, tipo o que tem no iPhone, né? Que mostra, não totalmente transparente, mas translúcida. Fica muito mais atraente do que o fundão branco ou fundão negro que tem nos aparelhos Android. Não é mesmo? Vocês concordam? Pois é, então eu vou mostrar agora para vocês, neste vídeo, todas as novidades. Todas não, algumas das novidades implementadas nessa MIUI 10. Que não tem mudanças radicais, novas funcionalidades. Porque o Android já tem tudo o que a gente precisa. Só vou mostrar nesse vídeo as mudanças que foram implementadas na MIUI 10. Solta o vídeo, dá o like e vamos nessa! Pois bem pessoal, aqui está o meu Redmi Note 5. Como vocês podem ver, já tem até o reconhecimento facial. Que é uma das funcionalidades, das novas funcionalidades no Redmi Note 5. Essa funcionalidade de reconhecimento facial não vai aparecer para você, se você estiver na região do Brasil. Para essa funcionalidade aparecer, você vai ter que ir lá em configurações, região, né? Você digita aqui região e vai mudar a região para Índia. Pois é, essa funcionalidade, curiosamente, só aparece se você tiver configurado a região para Índia. Não tem nenhum problema, o idioma não vai alterar. A região é uma coisa e o idioma do telefone é outra. E está aí a opção de reconhecimento facial. Você viu eu desbloqueando aqui, eu bloqueio aqui, clico uma vez no botão Power. E ele já reconhece e desbloqueia. Bem rápido, está funcionando muito bem, inclusive. Mas eu particularmente até prefiro o sensor de pressão digitais, que é muito mais prático. Você tira ali o celular do bolso, né? Clica aqui já com o botão no coisa e desbloqueia. Não é preciso você levantar o celular para olhar para ele, para desbloquear, né? Mas isso vai do gosto de cada um. Outras coisas que eu percebi é que foram implementados novos Hall Papers. Olha que Hall Papers interessante. Está na moda agora, né? Utilizar esses Hall Papers, né? Aqui, ó. Outra coisa, outra funcionalidade da MIUI 9, da MIUI 10, é o gerenciamento de aplicativos na multitarefa, né? Ficou assim, bem diferentão. Eu não achei nada prático. Eu preferiria ainda que fosse aquele menu de tarefa que mostrasse os aplicativos em forma de cartão. Assim como é no iPhone, nos iPhones, enfim. É muito mais intuitivo, né? Esses cartões, porque você vê todos os aplicativos aqui, você passa rapidamente. Olha que interessante até. Você consegue pegar rapidinho um aplicativo aqui. Eu só fiz aqui um gesto aqui rápido, mas ele abriu aqui, coisa interessante. Descobrir isso aqui agora, ó. Ó, agora fechou. Sei lá como é que funciona. Mas enfim, eu preferiria que o gerenciamento de aplicativos aqui fosse... Mostrasse os aplicativos em forma de cartão, né? Que você vai, mexe para lá, mexe para cá. Eu acho muito mais prático. Mas isso também vai do gosto de cada um. Só estou falando aqui, só estou comentando, dando as minhas críticas com relação às novas mudanças implementadas no Redmi Note 5. Outra coisa interessante é que para você acessar o menu, o atalhos, a central de atalhos, você só basta delisar dentro da tela mesmo. Não precisa você ir lá para cima para puxar aí, tá ligado? Você chega daqui mesmo e puxa. Eu achei isso muito prático. Facilitou muito aqui. Aí, foi isso que eu falei, ó. A central de notificações, de atalhos, isso aqui era para ser translúcido, né? Mostrasse um pouco do fundo do aparelho. Não esse fundão branco. Mas isso provavelmente é colocado para tentar economizar um pouco mais a bateria. Agora, poderia também ter a opção de deixar isso aqui tudo negro, né? Tudo escuro, né? Isso deveria ser opcional para o usuário. Aqui está a barra de status do controle de brilho do aparelho. Eu geralmente deixo no meio mesmo. E aqui está. Outras coisas que eu posso falar sobre a MIUI 10 é que, depois que você atualiza, não fica com esse tema padrão que você tinha antes na MIUI 9. Normalmente, vai vir com esse tema aqui, ó. Um tema que os ícones não ficam padronizados. Aí, vem com essas duas opções de tema, né? Vai vir com esse aqui, padrão. Aí, eu vou aplicar aqui e vocês verão como os ícones irão ficar. Está vendo aí? Fica um no formato, não tem um fundo padronizado como uns iPhones, por exemplo. Eu estou falando muito o nome do iPhone, mas é porque eu gosto muito dos ícones padronizados. Tudo no meio de formato, está vendo? Daqui é circular, daqui é quadrado. Aí, eu vou lá de novo em configurações. Mudo o tema e deixo aquele que é muito melhor, na minha opinião. Outras coisas que as pessoas comentaram muito é que acharam que na MIUI 10 iria vir, na opção de vídeo, a opção de gravar vídeos em 4K e não somente em Full HD a 60 ou a 30 fps. Mas essa funcionalidade não foi incorporada. Possa ser que em uma atualização futura, eles implementem. Até porque esse processador, o processador desse smartphone, tem suporte para isso. Então, só falta a Xiaomi trabalhar sério e incorporar isso para a gente. Também foi implementada na MIUI 10 a opção de você navegar no smartphone através do gesto, né? Para você ocultar aqui os botões virtuais que ficam aqui embaixo da tela. E aí, você pode usar o aparelho com um monte de gestos. Mas isso você tem que configurar manualmente aqui nessas configurações, ó. Botões e atalhos por gestos. Aí, você pode configurar isso manualmente. Eu, particularmente, já estou acostumado com esses botões virtuais. Eles ficam até discretos aqui. Bem fininho, uma coisa bem discreta. Eu não acho que eles incomodam aqui. Deixa ele aqui, não quero mexer no que está quieto. Enfim, outras coisas que as pessoas estão comentando que eu não presenciei aqui. É que houve uma melhoria na câmera. Eu não encontrei essas melhorias. É quase que imperceptível você notar alguma diferença nas câmeras aqui. Eu não vi nada mesmo. Principalmente na câmera frontal. Tanto na câmera frontal, quanto na câmera principal. Vou até capturar uma foto aqui agora e mostrar para vocês. Beleza, eu capturei uma foto aqui através da câmera frontal. Mas, vocês provavelmente não vão perceber nada. Eu estou em uma situação aqui um pouco iluminado. Não tem nenhuma diferença. Eu vou tirar algumas fotos durante o dia. Já era para eu ter feito isso, mas me desculpem. Mas, é aquela coisa, pessoal. Eu posso confirmar para vocês que não houve melhorias significativas com relação à câmera. Você pode ver pela configuração de vídeo. Que não foi implementada a opção de gravar vídeos em 4K. E também não houve nenhuma incorporação de outra configuração no aplicativo de câmera do Redmi Note 5. Beleza. Então, eu acho que basicamente é isso. Como eu disse. Não houve mudanças radicais. Basicamente é isso. O Android já tem tudo o que a gente precisa. Não houve nenhuma implementação de funcionalidades que a gente nunca tinha visto antes. Esse reconhecimento facial está sendo implementado em todos os smartphones que estão rodando. O Android Oreo, né? No caso daqui é a MIUI. Ela é MIUI 10. Baseado no Android 8.0 ou 8.1. Não lembro agora. Ah, sim. Não esqueçam de dar suas sugestões, né? Na sessão de comentários a respeito do novo ambiente, né? Do novo cenário aqui. Vocês querem ver os outros detalhes? Deixem nos comentários. Que com base nisso, eu vou mostrar para vocês ou não. Mas, provavelmente, vocês gostaram. Impossível não gostar de um ambiente como esse aqui, né? Ficou top demais. É isso aí. Vou ficando por aqui.